Fala galera, Jabba Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vamos que vamos tá jogando aí com a DRH do passe de batalha dessa Season 6 Vamos continuar com essa série que vocês tanto gostam Na Season passada eu não consegui gravar com todas as armas do passe de batalha por conta que eu tava muito focado no Top 3 do mundo Então eu não tava conseguindo parar pra gravar conteúdo pra vocês Então eu fiquei devendo de gravar com a Locus que tá aparecendo aí na tela e também com a pistola automática Eu não gravei com essas duas e eu nem vou gravar porque a gente já tá na nova Season Eu gostei bastante que eles colocaram uma DRH épica aqui no passe de batalha porque é uma arma bem roubada, é uma arma forte, meta Ela é uma das melhores armas do jogo e tem muita gente que começa a jogar o jogo agora e não tem nenhuma skin épica Então eu gostei bastante a mira de ferro dela, é um pouco diferente da padrão E esse aqui seria o design dela, não é dos melhores, mas também não é feia O que vocês acharam? Manda aí pra mim nos comentários E eu vou tá usando também essa personagem aqui, a Clepto Miss Críptica Que você também libera no escala 1, coloquei ela pra tá combinando né, o cabelo roxo, arma roxa e tals Eu achei que eles iam nerfar a DRH nessa Season porque sinceramente eu não aguento mais essa arma no meta, ela mata muito rápido A classe da maioria da galera é essa daqui com o Supressor Tático Eu tava usando o Supressor Monolítico que dá mais alcance, só que ele me tira tempo de mira, tira mais 12% de tempo de mira e também tira dispersão de balas Aí eu coloquei o Supressor Tático, tá bom? Que não vai me tirar dispersão de balas, apenas tempo de mira Nem tira tanto assim Vamos ver aqui as camuflagens, olha só, o Gold, Platina, Platina eu achei legal Diamante Eu vou fazer uma gameplay com diamante nela, que vai ser a segunda gameplay A Damascus Sazonal, vamos lá Olha, sazonal Não achei que ficou tão legal nela Não achei que ficou tão legal Ah, esse daqui é a nova camuflagem de torneio Não é reativa, não mexe Então eu não gostei Futurista, o nome da camuflagem Então é isso galera Vamos que vamos puxar aquela ranqueada Mas antes rapaziada, eu queria agradecer todos vocês aí pelo apoio aqui no canal Eu não tenho palavras pra agradecer todos vocês aí pela força que vocês dão É muito importante pra mim E na próxima live que eu for fazer Eu tô tirando umas folgas de live Porque depois que eu peguei esse top 3 aí Eu fiquei sem sanidade mental alguma pra tá jogando o game Aí quando eu voltar com as lives eu vou tá fazendo alguns sorteios de passos de batalhas Uma forma de agradecer todo mundo aí que apoia o canal Vocês são fodas Ainda bem que não caiu nem o cara que eu conheço lá do outro lado Caramba Essa skin que esse cara tá usando aí É a dominó do evento? Ou eu tô louco? Deixa eu ver Eu acho que é do evento né Caramba Que foda essa skin Gente, ela brilha Acho que ela tem umas bolinhas no corpo que brilha Sei lá Ai, levamos dois Tem alguém rotacionando pelas costas Olha isso gente Muito louca essa skin Tô gostando do que a Activision tá fazendo pelo COD Mobile Tão investindo bastante em marketing Na Globo, cara Na Globo apareceu Comercial do COD Mobile, cara Na Globo No jogo do Brasil Contra outra seleção lá Que eu não lembro Que eu não tô acompanhando muito né galera Mas eles estão Investindo pesado No marketing E eles estão dando muita skin de graça Muita skin de graça Esses dias eles deram aquela M4 gratuita Eles deram Também essa Urban Tracker Azul Que tá a coisa mais linda E também essa dominó De evento Quase que eu peguei o evento avançado Nossa, o cara ficou ali mocado Não tinha nem como ver Ô Ô rapaz Aí a Urban Tracker azul Não Tá Não deu certo Tô sentindo que o Shiro não tá pegando Mano Eu tô jogando com 50 de ping Sabe Eu sinto quando o Shiro não tá contando Eu sei, eu sei Se você joga 50 MS Você é o cara Você é o cara É ruim esse MS Que você tem O justo Seria todo mundo jogando Com o mesmo MS Porque faz a diferença Faz muita diferença Já leva ali Já leva aqui A gente tá ganhando de lavada Então Eu nem vou me preocupar em fazer ponto Quero só fazer kill mesmo Porque eu tenho um amigão aí Que tá fazendo bastante objetivo Eita, pega O cara puxou do nada, cara Do nada Especialista Com de vida O maluco é louco mesmo Na cabeça E aí O cara é deitado O cara é deitado O sniper, pô Que isso Venha Tô escutando vários e vários Sapateados Não deu pra matar ali em cima Nem aqui embaixo Porque roubaram minha crew Matei costas Aqui dá pra ganhar Deixa eu pegar essa arma do chão Eu tava vendo na live do Strike Eles colocaram Eles colocaram Alcance No acessório Silenciador Maxing Esse silenciador Maxing Ele tá dando agora Mais alcance Que deixa ela Mais quebrada ainda Pra quem ainda não viu o vídeo Jogando com essa arma aqui Assistam Olha isso Será Que ela vai ser Melhor Do que a DRH Olha essa sequência Que eu dei jogando com ela Bizarro Bizarro Muito forte Cadência dela Roubadíssima Tá com dano bom Tem tudo pra ser meta Mas logo logo A gente vai descobrir Se realmente Ela tá tudo isso Porque se os Jogadores do competitivo Usarem ela Aí vai encher De BP50 Na ranqueada Que é sempre assim Pro player tá usando uma arma A galera vai lá e usa 34 barra 6 Nessa partida aqui Eu vou tentar pegar o nuke Aproveitar que eu estou mestre E vamos pegar esse nuke Pra sair essa zica Essa aí é a zica de nuke Ah não, 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 não Já pinei em todos os tiros Não, 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 não Pera, pera Tomei muito dano Tomei muito dano Vamos dar a volta Vou pegar os caras Tudo de costas Desprevenido Quando reseta a season Cai muito cara Iniciante Sei também Que tem muito cara Que joga 60 FPS É difícil Olha, ele vai pousar Correndo aqui Voado, não vai? Vai, ó Vai ter cara no meio também Ó, o cara Tá invisível Na verdade eu não sei Se ele tava invisível não Eu acho que não tava invisível Devem ter arrumado esse bug Que tava acontecendo Vamos correr daqui Gente Não é nada legal A gente ficar ali Um bocado Perto do ponto Porque Dá muita Muita gente A gente vai pegando Esse cara Tudo desprevenido Certo Pegamos a divência de UAV É agora que a gente Não pode vacilar Nasceu o container Não levei Deixei o cara De vida Ai Tá vendo Não é pra vacilar E vacila Pô, mas o soco Do cara pegou Muito longe também Que isso Não estou satisfeito Não estou satisfeito Agora eu tô triste Ele tá aqui em cima E vai ter meio Deixa eu ver Tem aqui em cima Tem dois, será? O cara Slidou Se eu não pegar Nuke aqui Eu não pego nuke Nenhuma patente Muito menos No lendário O cara se queimou Queimou na Na termina Tá pega Quanto cara Eu tenho que voltar Jogar mais na tranquilidade Se eu não jogar Na tranquilidade Vai ser impossível A gente pegar esse nuke O cara dando suco Foi quase amigão Foi quase Tá, o cara aqui subiu Tenta pegar eles Desprevenido Um Dois Três Vai nascer mais Normalmente eles nascem Pra esse lado, né? Mas flipou Flipou Então vai ter Meio e ferro velho Meio e ferro velho Errou um dois aqui Cachorrão tá chegando Com tudo Ah lá, galera Nossa, eu erro Movimentação Não sirvo Pra pegar nuke Eu falo Não sirvo Perdi nuke Por causa de um soco Que o cara me deu E aí, vai tentar subir aqui? Não vai? Não vai Não morre Duas Três Slido Quatro Cinco Cadê o cinco? Cinco, cinco, cinco Calmo Cinco Vai nascer meio Seis Sete Oito Morri Desistindo do nuke Vamos só fazer aqui o mesmo Sai daqui, cachorro Não sei porque Os caras ainda insistem Em usar esse cachorro O cachorro é inútil O pior especialista do game Cachorro Com todo respeito do mundo Você aí que usa É, gente Não deu pra pegar nuke Eu sou Um Lixo Eu sou um lixo Mas no próximo vídeo A gente vai pegar esse nuke E vai ser de chicon ainda, tá? Eu tenho que Gravar um vídeo com ela Porque ela foi bufada E ela tá sendo usada No competitivo Quarenta e quatro barra sete Não gostei Tá ruim Tá ruim Não saiu nuke Tá ruim Não saiu nuke Não saiu nuke Não saiu nuke